Então, o item 8, no processo artigo de 1558-71-2013-38, recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. em face do AI-2 de 2010, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, que aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidades relacionadas ao programa de eficiência energética da recorrente no ciclo de 2006-2007. O diretor relator, doutor André Pitoni. A CELG interpôs recurso contra o alto de infração número 2-2010, lavrado pela nossa parceira no Estado de Goiás, a AGR, a Agência Goiana de Regulação, que aplicou multa de R$ 821.725 em decorrência de irregularidades relacionadas ao programa de eficiência energética no ciclo 6-7, relacionadas ao não cumprimento dos cronogramas físicos e financeiros dentro do estipulado pela ANEL. Foram registrados três constatações, duas não conformidades e duas determinações. Constância do relatório 14-2009, parte integrante do termo de notificação 59 de 10 de dezembro de 2009. Em juízo de reconsideração, o Conselho Regulador da AGR, após analisar os argumentos da concessionária, manteve a irregularidade, mas reduziu a abrangência na dosimetria de 80,86% para 77,39%, acarretando a redução da multa inicial para R$ 786 mil, ao argumento de que a CELGD já havia iniciado a implantação do programa de eficiência energética, ainda que não tivesse concluído o mesmo. E por intermédio da Carta 698, de 3 de junho, a concessionária solicitou que o auto de infração lavrado fosse julgado insubsistente, ou alternativamente, a convenção da multa em pena de advertência, ou ainda a redução da multa. O Conselho Regulador manteve a decisão e encaminhou os autos à ANEL para análise em última instância administrativa. E a tabela 1 apresenta a não conformidade, uma não conformidade, que foi deixar de investir conforme o regulamento estabelecido pela ANEL. Em estado a se manifestar, em 1º de agosto, a SFE emitiu a nota técnica 122, opinando pela manutenção da multa nos termos da última decisão da AGR. E em 19 de setembro de 2014, a Procuradoria Federal na ANEL, pelo parecer 448, analisou juridicamente o processo, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 448, de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que ficou comprovado que a concessionária deixou de implementar, nos prazos previstos, o Programa de Eficiência Energética do ciclo 2006-2007. Conhece-se do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução Normativa 63. A não conformidade em nenhum concerniu a constatação de que a concessionária deixou de implementar o Programa de Eficiência Energética, referente ao ciclo 6-7, conforme determinado no despacho 2.304, no prazo e nos valores previstos. E a CELG asseverou que os atrasos e as irregularidades observadas nos cronogramas resultaram das dificuldades nos processos licitatórios e da não afluência de fornecedores das licitações, o que inviabilizara a execução, então, dos três projetos. E quanto aos projetos que estavam em andamento, ou seja, já tinham superado a fase de contratação, a concessionária salientou a ocorrência de problemas operacionais, tais como o período chuvoso atípico, dificuldade de encontrar os moradores nos conjuntos habitacionais contemplados, entidades assistenciais descaracterizadas e com problemas estruturais ou em obras que dificultaram ou mesmo inviabilizaram o diagnóstico energético em suas instalações. A PF Anel pontuou que a recorrente não pode ter privilégios que não sejam extensíveis também aos restantes das concessionárias e que, embora seja integrante da administração pública indireta, devendo, portanto, realizar suas contratações mediante os processos licitatórios, esclarece-se que essa circunstância não constitui argumento a justificar o descumprimento de obrigação assumida perante o órgão regulador. Assim, nenhuma das alegações da recorrente foi capaz de ilidir sua responsabilidade pelo descumprimento à legislação setorial. Não se identifica, no caso, problemas imprevisíveis ou excepcionalidade ímpar, apto a caracterizar caso fortuito ou força maior. Dezeção e licitação é fato possível de acontecer e, por isso, tem-se por boa prática iniciar os procedimentos licitatórios com antecedência. E quanto às considerações de ocorrência de fato de terceiro, tais como burocracia injustificada de prefeitura municipal, residências deterioradas que impedem a instalação de coletores solares, prédios públicos em processo de demolição e etc., a PFA NEL assinalou que não devem ser considerados como força maior diante da inexistência de material probatório nos autos. Logo, não prosperam os argumentos da concessionária, que tão somente procurou se albergar na exigência legal de execução de procedimento listatório, pelos quais vê-se compelida a executar procedimentos burocráticos para terceirização de serviço. E referente à possibilidade de conversão da multidivertência, sobressai o atendimento ao critério do artigo 8º da 6ª, quanto às consequências da infração, a SFA afirmou não serem de pequeno potencial ofensivo, como o que se concorda. Logo, não cabe a conversão da multa em advertência. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer o recurso da SELG e no método negado de provimento, mantendo a multa no valor de R$ 786 mil. Próximo item. Próximo item. Obrigado.